E eu agradecendo a energia de Florimba, ele, a pista é toda sua meu irmão, valendo! Ai, trouxe o Florimba no rosto, você sabe, nossa, chegou pra cima, o Adelon de Flip, na massa, sempre deu graça na ela, foi pro Dancer, Uau, chutou-se, botou os traios do Dancero, Aula é o 3rd! É Dini Sade dando show! Zeg Zagres, vamo lá, Dini 15 segundos, Ocante, vamo atrás da outra, chugue alguém! Dini Sade dando show! E pra fechar, 3, 2, 1... Tempo de aliviar! Dini Sade!